Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje um vídeo bem especial pra vocês aqui mostrando as peças que vão ser colocadas na minha máquina particular, tá? Algumas peças mudaram da máquina anterior, outras não mudaram tanto, mas quem quiser olhar o vídeo antigo, o vídeo está na descrição, tá? Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui mostrando pra vocês todas as coisas que eu vou colocar no meu computador, tá? Vamos começar aqui pela placa-mãe, tá pessoal? É uma X99 Gaming Pro Carbon, né? Pra combinar com o meu processador enviado pela Intel Core i9-7980XE e o meu kit de 64GB de memória enviado aqui também pela HyperX Brasil, tá? Que são 4 pentes de 16GB, tá? Seu placa-mãe supre tudo o que eu quero nesse momento, tá? E quem sabe em um futuro vídeo eu mostro pra vocês, né? Mas aqui nós temos conectores M2, tá? Nós temos duas conexões M2 que eu não vou usar agora e vai ter para o futuro. Dá pra colocar todos os meus HDs, SSDs e tudo mais, faz overclock no meu processador a 4.5. Conforme vocês já viram naquele vídeo onde eu fiz um tutorial de overclock de como colocar 4.5 GHz, fui utilizando essa placa-mãe linda e maravilhosa, tá? Aqui nos dispositivos de armazenamento, tá? Nós temos aqui dois HDs da Western Digital, tá? Então aqui a gente tem dois HDs da linha RED, né? Da linha NAS, né? Que eu coloco eles em RAID 1 e coloco, por exemplo, meu Dropbox e todos os meus serviços de salvar arquivos eu coloco aqui dentro em RAID 1. Então tá na internet, tá na nuvem, em mais de um lugar e tá também nesses dois HDs em RAID 1, né? Geralmente fotos da minha filha, Dropbox, esse tipo de coisa estão aqui dentro desses HDs e também na nuvem, né? Aqui nós temos dois SSDs da Corsair, tá? Os Force LE, que são os mais simples, tá? Ambos de 960 GB, tá? São SSDs aí que eu comprei na época, paguei bem barato, não ganhei da Corsair, tá? Paguei bem barato por eles, né? E aqui nós temos um SSD de... um SSD PC Express de 1.2 TB da Intel, tá? Que é o meu SSD onde eu coloco o meu Windows e os meus jogos principais, tá? Aqui eu coloco vídeos a serem editados, vídeos editados já E aqui eu coloco as fotos conforme eu comentei pra vocês, tá? Uma das coisas que mudou nessa máquina aqui vão ser essas duas placas de vídeo, lindas e maravilhosas, tá? Enviadas pela Galaxy Brasil, duas GTX 1080 Ti Hall of Fame com Water Cooler, tá? Então a gente vai colocar Water Cooler aqui nelas, Water Cooler Custom aí E vocês já vão ver qual que é, tá? Continua um pouco mais aqui, essas placas de vídeo aqui são as melhores GTX 1080 Ti do mundo, tá, pessoal? Tem as maiores fases de overclock, tem uma caralhada de coisa que tem nessas placas aí Que são sensacionais, tá? Então as duas melhores GTX 1080 Ti do mundo ligadas em SL Muito obrigado Galaxy Brasil por nos ter enviado aqui, matou a pau, tá? Olha só, o kit que eu vou utilizar pra refrigerar suas duas placas de vídeo, tá? Vai ser o Pacific R360 Thermaltake, tá? O reservatório dele tá lá do ladinho do Core i9, né? E aqui a gente tem também o kit todo de dobragem pra fazer as curvas dos canos e cortar Conforme o unboxing que eu já fiz aqui para vocês, tá? E o gabinete que eu vou utilizar vai ser o Thermaltake P5, né? Vocês sabem que eu não sou muito de usar gabinete Na verdade esse gabinete foi escolhido porque ele tem uma pegada de bancada, né? Eu vou poder usar ele tanto de pé quanto deitado conforme uma bancada normal Então na verdade é como se fosse uma bancada Ele vai ficar aberto, eu vou ter acesso a todos os hardwares Então por isso que me interessei bastante nesse P5 da Thermaltake, tá? Atrás tem todo o espaço onde vocês vão ver depois a montagem Pra colocar os HDs e SSDs O radiador aqui já tá até pré-instalado aqui Só que o que acontece, né? Hoje eu tô usando um outro watercooler de 3 Um watercooler triplo, né? Aqui e eu vou colocar ele aqui Então vai ficar saindo do gabinete e pra cá Vocês vão ver depois a gambiarra que a gente vai fazer Pra fazer isso aqui funcionar E por último, mas não menos importante Eu vou pegar aqui pra vocês a fonte, tá? Eu vou continuar com a minha fonte da EVGA de 1300W, tá? Eu vou continuar com essa fonte aqui por enquanto Uma coisa importante é que eu sei que muitos de vocês vão falar Mas André, por que não colocou 128GB? André, por que não trocou a fonte? André, por que não colocou um SSD maior? André, por que? Meu Deus! Vai ter gente que vai ganhar um troço aí em casa, cara E é realmente essa a ideia, né? A ideia é colocar aqui esses hardwares nesse primeiro momento E depois, obviamente, esperar pelos patrocinadores Pra mandar coisas melhores e upgrades, né? Até um cara mandou pra mim e falou André, o Pacific R360 não vai dar conta de refrigerar Essas tuas duas placas de vídeo e esse processador Eu falei, cara, vai ser colocado só nas duas placas de vídeo O processador vai ter outro watercooler, tá? Vai ser usado aquele Thermaltake 3.0, versão antiga, tá? E aí fica, depois vai ficar assim a bolinha picando Pra Thermaltake mandar um watercooler melhor Um gabinete melhor Sei lá, a gente vai trocando com o passar do tempo, né? Porque se não der pra montar no P5 Por algum motivo a gente não se sentia à vontade Eu não me sentia à vontade com o P5 Eu simplesmente pego um P7 Coloco dois radiadores de 480 Um pra cada placa de vídeo E aí a gente pode aloprar se a gente quiser, tá? A ideia aqui é tentar montar um kit mais compacto E que não ocupe a minha casa inteira, né, cara? Porque o P7, vocês sabem que ele é gigante Na verdade eu nem teria espaço físico hoje Eu teria que comprar uma outra mesa Pra montar um P7 da vida Mas aí se qualquer coisa acontecer nesse projeto Que eu não me sentia à vontade Eu vou pegar um P7 Vou botar um radiador pra cada placa de vídeo E aí eu quero ver a coisa não funcionar, tá? E depois o que a gente fazia aqui André, vamos botar umas memórias melhores, beleza? Se a Reprex mandar umas memórias melhores Ou a Galax, ou a Balística Alguém mandar umas memórias melhores A gente pode fazer teste com e sem overclock na memória E no processador E nas placas de vídeo e tudo mais E eu simplesmente quero espalhar a informação aí pra vocês E obviamente quero agradecer Aos nossos patrocinadores nesse vídeo Que transformaram esse projeto em realidade Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, tá? Então é isso aí Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante Se você quiser comprar um computador gamer Tipiart.com.br Link na descrição Um grande abraço, valeu e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend